Fala aí pessoal, beleza? Bem-vindo a mais um vídeo, guys. Estou hoje aqui num vídeo super rápido, cara. Tamo no Insane.gg, manos. E, guys, comecei a enviar aqui brindes do Insane.gg, cara. Tivemos pouquíssimos formulários do mês passado aí, cara. Cara, teve 7 pessoas que fizeram formulário, teve mais de 300 pessoas que depositaram, mas só 7 fizeram formulário. Então, tipo, não tem como fazer sorteio pra 7 pessoas, foi enviando uma quantidade de pix aí pra cada um que fez formulário, vai receber uma quantidade de pix. ou skin, dependendo do que escolheu ali, um brindezinho bem top, tá ligado? E, guys, vamos fazer o seguinte, cara. Esse mês aí, como o pessoal não gostou do sorteio, mesmo sendo dinheiro, o pessoal não quis participar, depositaram e não fizeram formulário, voltamos com os brindes aí, só que no Insane, por enquanto, pra gente acelerar, pra não ficar muito skin a ser entregue, porque skin atrasa, vai ser brinde via pix, beleza? E limitado, como sempre, cara. Não tem limite, meu, suor, não se preocupa, se você fizer o formulário certinho aí, é certeza que você vai receber, é brinde garantido, beleza? Aqui não tem entrega fake, quem me conhece do CSGO.net aí tá ligado, só cheio das entregas aí. E, mano, está aqui, brindes via pix, cara. Esse daqui vai ser entregue todo dia em live, beleza? Voltei a fazer live diário aí, tô fazendo... nem dormi ainda, fiz 8 horas de live hoje aí, velho, Valorant, CS, mais site de aposta. Todo dia vai ter live aí, tamo com lojinha lá até. E todo dia vai ter entrega aqui do Insane, diferente das skins do CSGO.net, que é a cada 7 dias. Fez aqui o formulário aqui, mano, você pode, ó... Depositou de 1 a 3 dólares, você ganhou um pix de 3 a 5 reais. Tipo assim, depositou 1 dólar, 3 reais, 2 dólar, 4 reais, 3 dólares, 5 reais. Depositou de 4 a 9 dólares, brinde via pix de 6 a 10 reais. Depositou de 10 a 40 dólares, brinde via pix de 11 a 25 reais. Depositou de 40 dólares a 100 dólares, brinde via pix de 30 a 60 reais. Depositou de 100 dólares a 400 dólares, brinde via pix de 70 reais a 250 reais. Depositou de 400 dólares, brinde de 300 reais a 1.000 reais via pix. Mais de 400 dólares, tá, pessoal? Ah, vamos ver, depositei ali... Eita, saiu um follow aqui, ó. Depositei ali 1.500 dólares, panão. Tem um brinde maior? Cara, vamos lá, a gente conversa, eu te dou 1.000 reais via pix, te dou uma faquinha melhor aí. A gente conversa uma faquinha de 1.500, 2.000 reais. Então, tipo assim, tudo é conversável, tá ligado? Igual o carinha que deposita 1.500 dólares a 100 dólares a 100 dólares. Brinde sempre vai ter, pessoal. Quanto mais você depositar, maior o seu brinde. Só chegar, a gente conversa aí. A gente faz o acordo aí, fala, beleza, garantei um brinde ali, sem problema nenhum. Tem bastante gente que deposita aí, valorizar os todos os meses. Então, com os brindes garantidos aí com o código pandão e pandão30 aí. Amigo no CSGO.net, né? E agora é pandão aqui, ou pandão para 100% do primeiro depósito, ou pandão30, guys. Basicamente isso, eu vou avisar vocês. Tô fazendo hoje as entregas aqui dos formulários, porque eu já comecei a enviar umas skins aí. E hoje tô enviando o resto aí. Então, quem fez o formulário vai estar recebendo hoje, mano, um brinde via pix aí. Insanos no Insane.gg, guys. É nóis, então. Tô atualizando o formulário certinho aqui, mas é aquilo, velho. O pessoal não gostou do sorteio, então a gente vai pros brindes mesmo, beleza? Ah, eu não consigo tirar print, mano. O que eu faço, guys? Seguinte, eu consegui aí falar com o site. Falei, mano, então, eu preciso aí saber se o pessoal realmente tá depositando, tá usando o meu código. Como que vai ser? Então, os caras me deu, tipo assim, um jeito ali de confirmar se você realmente usou o meu código. Então, de preferência, ó, se você quiser acelerar, grava depositando. Se for depositar via skin e tal, grava ali, corta a parte do... Ou via cartão, corta a parte do cartão. Então, se for via boleto, grava gerando boleto, pagando boleto com o meu código e tal. Aí você vai gravar essa parte aqui ou tirar a print dessa parte aqui do depósito. Aí eu vou lá, vou baixar o relatório, o diário e vou ver. Tá, beleza. Lembrando que se você depositar num dia, eu vou conseguir ver no outro, beleza? Ah, beleza. Esse cara aqui depois ficou 10 dólares com o meu código, pandão 30 ali. Tá certo. Vou lá e te envio o Pix, beleza? Eu vou ter que verificar pra evitar fake, né? Porque os caras vão querer dar fake, então a gente vai ter que estar verificando certinho aí, mas... Aquilo, mano, qualquer dúvida, só vim no Discord aí, velho. É nóis, tamo aí sempre aí, tamo em live também. E o grupo do WhatsApp, Discord aí na descrição e aquilo, velho. Vamos profite a todos aí no Insane, cara. Eu tô profitando bastante aqui. Falei com os outros amigos meus, com os inscritos também, tô profitando bastante aqui no Insane aqui. Aquilo, velho, já começa a profitar aí no Insane com o código pandão, cara. É nóis, então. Valeu, falou, fui! Você aí, gosta de abrir caixas? Então venha já para o csgo.net, o melhor site de abrir caixas do mundo. CSGO.net possui vários tipos de métodos e vários tipos de caixas que você pode estar abrindo. Além de possuir métodos brasileiros de depósito como Pix, boleto, cartão de crédito e muitos outros como Paypal. E tem mais. Você utilizando o código AMIGO no depósito, você ganha 40% de bônus em qualquer valor depositado sem limite de uso ou de valor. Isso mesmo. Se você depostar ali 100 dólares, você ganha 140. Se você depostar 1000 dólares, você ganha 1400. E não é só isso. Ainda você tem aí garantido um brinde via skin ou via Pix. Você escolhe. Nesse brinde vai de 5 reais até 2.500 reais e não tem limite. Cada vez que você depostar, você pode fazer um formulário para estar recebendo. Quer saber como? Fica de olho nos brindes aí do mês de julho e no formulário. E lembrando, se você for depostar no csgo.net o melhor site de OpenCase do mundo, utilize o código AMIGO aí. Você já começa por ofitando em dobro. Fala aí, brother. Já conhece o Insane.gg? Então eu vou te apresentar. Você é aquele cara que gosta de ganhar muitas skins, gosta de arriscar, entrar com dolinho ali e sair com 1000 dólares, cara. Então o Insane.gg é o site perfeito para você. O site que possui crash, upgrade e futuramente novos modos aí, cara. Para você já começar naquele profitão maroto e tirar muitas skins. No Insane, você utilizando o código PANDÃO ou PANDÃO30, você tem 100% de bônus no primeiro depósito aí no PANDÃO. E no PANDÃO30, 30% de bônus nos demais depósitos. Isso mesmo, cara. 100% de bônus e depois 30%. E não é só isso. Utilizando o meu código PANDÃO30, você vai clicar aí no primeiro link da descrição aí. Vai ter o formulário do Insane.gg. Nele você preenche certinho aí para você estar ganhando um brinde via Pix aí na sua conta. Brinde garantido, guys. Lembrando, não tem limite, beleza? Cada vez que você depostar, você faz o vídeo ali, preenche certinho, comprovando que você depostou. Para você estar recebendo o brinde aí. E se você depostar 10 vezes, 10 dólares no mês, você vai receber 10 brindes aí via Pix. E é isso aí, pessoal. Bora lá. Para quem não gosta de abrir caixas aí ou prefere apostar aqui de Crash ou Upgrade, mano. Recomendo muito o Insane. Site top. Muita gente utilizando e muita gente profitando horrores. Dá para você entrar com um dolinho ali e sair com 100, 200, 1000 dolinho aí. Igual esse inscrito aqui, ó. Então tá esperando o quê? Venha já para o Insane.gg, utilize o código PANDÃO aí e já começa profitando com 100% de bônus. Mais um brindezão top aí via Pix na sua conta.